Música 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 Dou boys a gente comanda as ruas 24 motherfucking 7 Brrrrrrrr Chealinho no anda nigga, vibing na veranda nigga Com boas da mutamba nigga, adoram dançar samba nigga Com chinelo nos pés, calções e mufete num prato E as damas do casquelo sabem que a gente feito um buraco Por isso eu não me zango com estes niggas Vidas-me no banco nestes niggas E que tal caís no hotel, com as tuas melhores amigas E são todas boas eu saber Então obrigado por melhorares, obrigado por melhorares a minha estratia Eu nem sinto que vim a trabalho, nossa vida são férias E a gente ri de tudo, viemos todos da miséria então canuca Hoje é só boa vibe, acende essa caia Meus niggas todos onde vai, então abana a cabeça não maia E deixem-me vos dizer que a vossa presença suaviza a corrida É única nossa batida, nos palota ninguém vive essa vida Ninguém diz o que a gente diz, aqui ninguém espera final feliz Porque a Bruce Sheet tem altos e baixos e só percebem os G's Códigos que nos conduzem, demónios que nos produzem A bula que nos põe na nuvem e essas miúdas que nos seduzem Fazem com que a nossa shit seja diferente Padrinho mandou de champanhe para toda a gente então hoje é Chilinguinho onda nigga, vibinho na varanda nigga Como hoje dão o tambanica, adoram dança a samba negra Com o chinelo nos pés, calções e mufete no prato E as damas do castel sabem que a gente feito um buraco Por isso eu não me zango com os niggas E das mão no banco nestes niggas E que tal caís no hotel com as tuas melhores amigas E são todas boas, eu sabia Então obrigado por melhorares Obrigado por melhorares a minha estadia A minha estadia, eu e os meus niggas A minha estadia, eu e os meus negros A minha estadia, as tuas amigas Eu e os meus gangues A minha estadia, eu e os meus negros E as tuas amigas Ela chegou no morning, disse body já estou cá em baixo Trouxe good with good girls, abulei a bebida no mesmo saco Man com essa miúda eu me mato, peço o tamanho da brema Existir esse mambo money nigga, trouxe amigas matam no vingua Todas giras, todas boas e o mufete que fizeste me cunhou a toa Assim um gajo num baza, fica complicado ter saudades de casa Mas eu tenho saudades e disse ela sabe O que lhe irrita é que ela nunca sabe Quando eu volto, mas eu volto sempre e disse ela sabe Mons Estes lindos em banda nigga, vibing na varanda nigga Com gostão ou tambanica, adoram dançar samba negra Com o chinelo nos pés, calções e mufete no prato E as damas do casquil sabem que a gente feito buraco Por isso eu não me zango com os niggas E des-me no banco nestes niggas E que tal caís no hotel Com as tuas melhores amigas E são todas boas, eu sabia Então obrigado por melhorares Obrigado por melhorares a minha estadia Eu e os meus niggas A minha estadia A minha estadia Eu e os meus niggas A minha estadia Eu e os meus niggas E as tuas amigas E eu e as tuas amigas Eu e os meus niggas Eu e os meus niggas Eu e os meus niggas Obrigado.